Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo crazy Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy Vamo lá, que que cê quer? Com um presente? É um presente Bob É bate e volta um round só, cê começa Troca o beat aí, troca o beat aí, tem que ser um sanguinário Tem um trap aí pro Bob dançar no beat Trap? Pode ser também, desliza cachorro Trap! 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 Ô, cê em cima de cara, mano Que cê em cima, cara? Cê em cima é um round só, pô Foda-se É um round só, cê em cima de cara, gente Trap! 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 T Levado essa sina, meu mano, porque agora o seu corpo vai esquartejar, pá Cala a boca, parça, a BNN é a Disneylândia Acabei de treitar o Vick da Tailândia Só que é seu parceiro, que margulho estranho Olha esse nariz, meu parça, tá saindo o ranho Tá ligado porque eu faço a rima para destacar Olha, eu encontrei um beat kong lá do Ceará, pá Isso daqui está no jinga, você não me entende porque Hip hop, mano, sempre uma fama de lime Até tá vendo a tua mente Pode crer, você já deu o íngua Que esse seu espírito for forçado, tá parecendo trava-língua Saca só meu mano, a luz até apagou Pra você ver que meu rap verdadeiro sempre aqui que propagou Calma você, tramei travou, né? Sujeito homem, HC manda, trava-língua Bob engole o microfone Ei, tio, você não aguenta Faça o hip hop na pá Sempre para argumentar Não engole o microfone, Bob 13 desenrola E você, meu parceiro, que lambe a minha bola Você gosta e você assume É isso, meu moleque doido Você não passa de um estrume Tá ligado, meu parceiro, mano Porque agora você manda rima louca, ei Você engana o microfone, mano Tá ligado que eu rima louca, mano Tá ligado, porque agora eu falo pra tu Você engoliu o microfone pra conectar de novo O pé daí tava no seu cu Nada disso, parceiro Você que colocou o bagulho no rabo e isso Você tá ligeiro Mano, não vê se não se der forçada Você é um comédia Olha a cara do beat con Pra você, que é mó tragédia Tipo, mano, tá ligado A rima é freestyleira No seu cu, não cabe o mic no teu cu E a mesa inteira Vixe, carinha, os caras até tiraram, mano Vai se fuder Meu parceiro, na moral Na minha bunda, nada entra Proteção natural É um pelo Tá ligado, bagulho de desespero É isso, meu ex-fim Tá ligado, porque agora eu desespero A senha do teu cu Tu deu pro beat cong É o toque do dedo Ei tio Seu cu, cadeado do digital Rob já passou na poema E se casa terminar Cala sua boca Hip hop na sua meta E a sua bunda Que tá com a senha aberta O caminho já tá livre É um airframe pra todo mundo entrar Deus que me livre Deus que me livre Rimando com amor Porque a senha do seu cu É tipo um codificador Ei tio Rima já compara Rima já compara Passa a senha do teu cu Mercado Código de barra As ideias desse cara Ei parceiro Qual é que é, você não é sagaz Tá falando a minha bunda Eu acho que você tá querendo demais, hein Pera que foi, parceiro Viu, garçã Vixe, mano O cara tá falando a minha bunda Eu vou mandar na pontiline Quem grita não é esnobe Levantou a mão Quem comeu o cu do golpe Até eu Acabou, mano Que patifalha do caralho Acabou, acabou Não é preciso falar quem ganhou, né mano Obrigado Prove campeão Prove campeão Prove campeão Transcrição e Legendas Pedro Negri